Salve, salve, rapaziada! Beleza? Eu tô ensinando a vocês já como colocar o PES 2018 no Android. É, tem a série A e a série B do campeonato brasileiro. Beleza? Tá aqui a capa do PES pra vocês. Pra você não pensar que é mentira. Beleza? Vou ensinar o passo a passo a vocês. Beleza? Acompanhe. Bem, você vai vir no site que eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo. Beleza? Acesse aí e veja esse site. Bem, você vai ter que baixar o APK, o ABB e o Data. Beleza? Você vai tocar no APK, no ABB e no Data. E você vai ser direcionado ao site. É só baixar. Beleza? Tranquilo, muito simples. Baixa aí. Beleza? Bem, feito o download, a gente vai lá na pasta de download. Beleza? Abre os arquivos, armazenamento interno, aqui em Download. Beleza? Vai tocar aqui. Bem, vai vir aqui, ó. Vai vir em Data, nesse formato zip. Beleza? Data, tá aqui o APK. Beleza? E o ABB, aqui. Beleza? Você vai fazer o que? No ABB e no Data. Você vai tocar e segurar. E vai tocar em Extrair. Tranquilo, não vou fazer isso porque eu já tenho. Beleza? Vai tocar Extrair nos dois. No ABB e no Data. Só nesses dois. No APK você não faz nada. Beleza? Extrair aí o APK e o ABB. Bem, com o Data e o ABB extraído, vai vir essas duas pastas aqui, ó. O ABB. Tá vendo? O ABB e Data. O que você vai fazer? Você vai abrir. Ó, vamos voltar. Aqui. Aqui. Bora lá voltar. Bem, com os dois. Vai fazer o que? Você vai tocar no Data. Tocar de novo. Tá vendo essa pastinha aqui? Você vai tocar e segurar. Você vai clicar em Copiar. Vai mover aqui, ó. Armazenamento interno, Android e Data. Beleza? E aqui você vai soltar. Bota em OK. Bem, muito simples. Você faz isso com o Data e o ABB. Tranquilo? É só tocar, segurar e mover. Beleza? Muito simples. Faça isso aí. Beleza? Bem, quando você mover o Data e o ABB, você vai fazer o que? Você vai tocar no APK. E vai instalar tranquilamente. Beleza? Não vou instalar aqui porque eu já tenho. Beleza? Instale aí o APK. Bem, já que você moveu o Data e o ABB e já instalou o APK, a gente vai estar abrindo o jogo aqui, ó. Beleza? É um celular muito, muito, muito fraco. Então, isso vai rodar no seu. Não se preocupe que o PES 2018 vai rodar no seu celular. Beleza? Beleza? Vamos abrir. Olha aí. PES 2018. Claro, isso não é o PES 2018 oficial. Beleza? É apenas um jogo modificado com o PES 2018. Olha aqui. Mensagenzinha, ó. Tá aqui, ok. Toca pra continuar. Pronto. Tá aqui. Beleza? Muito, muito simples. É ou não é, rapaziada? Olha aí. Tá vendo? Bota aqui. Modo de jogo. Partida rápida. Todos os campeonatos aqui, ó. Tá vendo? Bota a Série A. Corinthians. Flamengo. São Paulo. Grêmio. Palmeiras. Santos. Beleza? Vou botar aqui a Série B. Série B. Tá aí a Série B. Santa. Náutico. Ceará. O Internacional. Juventude. Beleza? Muito simples. É ou não é, rapaziada? E aí, rapaziada? Vou estar fazendo outros vídeos sobre o PES 2018 pra Android. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se você quer acompanhar essa série aí, só se inscrever. Beleza? Se inscreve que eu tô fazendo aí alguns vídeos sobre o PES 2018 pra Android. Beleza? Falou, rapaziada. Leza? E aí, rapaziada? Obrigado.